Tu vai ficar de perna Que que é isso, seu rodou? Depois que eu te pecar Tu vai ficar de perna, bamba É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de perna, bamba Depois que eu te pecar Joga pra cima, sobe, sobe E ela vai jogar de ladinho, de fete Vai, seu rodou! Vai jogar de ladinho, de fete E ela vai jogar de ladinho, de fete E de fete Vai jogar, vai jogar Além, Léo Santana Onde está a história, moleque? A mistura que você esperava chegou Toda a minha malvada Que é a malvada Fazer o sorriso de luz afagada Sabe que eu sofri E não despeço nada Sobe, sobe, sobe Tu vai ficar de perna Depois que eu te pecar em cima Na minha cama Tu vai ficar de perna, bamba É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de perna, bamba Depois que eu te pecar em cima Sobe, sobe, sobe Ela vai jogar de ladinho, de fete Ela vai jogar de ladinho, de fete E ela vai jogar de ladinho, de fete E costa Ela vai jogar, vai jogar, vai jogar Tu vai ficar de perna, bamba Depois que eu te pecar em cima Tu sabe que eu sou crio E não despeço não Pipoco Dá orgulho ao pai Dá orgulho ao GG Depois Tu vai ficar de perna Aí a banda do GG vai ferver Aquilo que você fez lá em Belém Aquilo que você fez No 3 No 3 No 3 Abraça o parceiro Prepara Abraça o amigo Prepara Abraça o irmão Prepara Abraça quem tá com você Diga aí eu te amo meu parceiro Eu te amo minha amiga Prepara a banda Prepara que eu vou contar Eu quero ver todo mundo indo pra frente Aqui seu motorista Tem que ser pra frente Na minha contagem 1 2 Pra frente Pra frente Tu vai ficar de perna Bamba Depois que eu te pecar em cima É o meu do céu É hoje Prepara de novo Gostei, gostei Prepara, prepara Bota a mãozinha lá em cima